Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje estou aqui, então, mais uma vez de volta no GTA San Andreas pra gente ter uma olhada em mais uma missão, né, mais um modo de missão. Enfim, essa daqui é do mesmo autor que fez aquelas missões do zumbi, tudo, tá, é o mesmo autor. E ele lançou aí recentemente, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, sei lá, quando vocês estão vendo ele, se faz muito tempo ou não que ele lançou a missão, né, uma missão tipo do 007, tá. É, a gente vai participar, vai ajudar em um sequestro, um bagulho assim, tá. E eu não li muito não porque eu quero saber das coisas aqui jogando, né, sabe como é que é, quero ver a surpresa aqui jogando. Enfim, eu vou iniciar aqui a missão, vai estar todas as informações dele aqui na descrição, confiram, tá. Página de missões, site dele, tudo, como eu sempre deixo de qualquer vídeo de missão, eu sempre deixo as informações do autor da missão, tá. Então tá aqui na descrição, é só conferir, olhem lá, apoiem ele também que isso é bem importante, né. Vamos lá, então eu vou iniciar aqui a missão, tá, vou carregar a missão e vamos lá, cara. E se você tem uma missão e tal que fez e achou legal aquela missão que você fez, manda pra mim no Facebook, beleza. Tá aqui na descrição também. Vamos lá, cara. Los Santos, 1960 Vamos lá, e essa missão aqui tem alguns pontos que é dublada, tá, tem a dublagemzinha e tal do Google Tradutor. Só que eu não instalei porque eu não vou saber o momento exato que tá dublado e não tá, e vai dar cagadinha, vai dar uma confusão pra Priscila, né, e tal. James, ainda bem que você chegou, porque minha dublagem é melhor, desculpa. Qual o problema dessa vez? O Tradutor fica pra trás, cara. Tá certo, você quer ir logo ao assunto. Ok, é o seguinte. Um sequestro está em andamento. Eita, quem vai resolver é a gente, é claro, né. É, o maluco não quer negociar. Se ele matar a vítima, estou ferrado, tô percebendo, querida. A lição é o seguinte. Mate ele antes que ele mate a vítima. Eita, que facinho. Ok, já entendi a lição. É, cara, já entendi. Posso ir? Entre no carro de James. Vamos lá, cara. James Bond, vamos lá. Ó, esse mod aqui, que é ele, né, e tal, com certeza eu acho que não é do mesmo autor que fez a missão. Eu não sei quem é o autor. Enfim, tá bem feitinho, né? Tu instala, vem junto com o download da missão, tá? É só instalar e jogar no arquivo GTA 3. Vamos ver. Deu uma travadinha básica, dirige até as colinas. Vamos lá, cara. Melhor inglês do Priscila. Vamos lá, então, ver como é que é essa missão. E eu não faço ideia, tá? É a primeira vez que eu tô jogando e tal. Então, não sei. Então, a gente tá com um sniper ali. Eu acho que vai ser distante e tal pra gente matar o carinha, né? Que a gente tem que matar o sequestrador antes que ele mate a vítima. Beleza, vamos embora, então. Vamos lá fazer nosso papel. A gente ajudando aqui a cidade, os policiais que não sabem fazer essas coisas, cara. Porque eu sou profissional, né? Vocês estão ligados nisso. Só que não. E lembrando que aqui na descrição sempre fica uma playlist com várias outras missões desse moço, de outras pessoas também e tal, tá? Então, é só você sair, mano. E se divertir. Vamos embora. Mode de missão, né? Porque esse canal tem pouco mode. E eu acho também que tem pouco mode de GTA San Andreas. Opa, é pra gente chegar ali. Será que dá pra descer do carro? Deixa eu ver. É, dá. Vamos subir aqui porque eu já ganhei um tempo. Vamos rodear por aqui. Beleza. Opa! Cheguei... Opa, tirador aqui, hein? O que está acontecendo aqui? É, aquele cara ali está pedindo 500 milhas. Nossa, eu quero que você acabe com ele com a agenda silenciosa, tá, mano? Ali seria um ótimo lugar para acertar ele. Ok, irei fazer isso. Beleza, policial. Tem até galerinha do exército. Socorro, socorro, me ajude. Ela só falou um socorro. Cala a boca. Minha duplagem é muito boa, cara. Nossa, mano. Talvez, se um dia eu parar de fazer vídeo, vocês já sabem onde eu estou, né? Fazendo dublagem. Mentira. Ai, que coisa horrorosa. Vamos pular aqui. Agora, como que eu chego ali também? Acho que é. Soltando aqui? Eu não faço ideia como que eu vou subir aqui em cima. Ô, ô, James. Tu não é o Homem-Aranha, não? Vale lembrar que ele é... Priscila é o James, não é o Homem-Aranha. Agora foi, cara. Só achar o local certo para pular. Mate o sequestrador. Beleza, essa missão é da hora, hein? Parece ser. Vamos ver. Vixe. Qualquer coisinha, eu vou matar a mulher aqui. Eu acho que vai dar cagadinha. Vamos ver, gente. Bora. Foi. Ah! Ah! Eu matei a mulher sem querer. Ai, cara. Eu sabia que ia dar merda, mano. Beleza, cara. Vamos lá de novo. Tentar de novo. Olha como ele está bonito. Vai, mano. Ó. Vamos lá de novo. Ai, cara. Eu acho que Priscila vai conseguir fazer isso aqui, não, hein? Nossa, mano. Como é que eu vou fazer aquilo ali, velho? Vai, mano. Pula aí. Policial passando aqui. Não está acontecendo nada. James Bond chegou. Mata o sequestrador. Ah, mano. Como é que eu vou... Pico, vamos pular aqui, gente? Acho que vai dar cagadinha, né? Vamos. Ó. Não vai mais que isso. Eu vou tentar atirar aqui. Ah, de novo. Véi. Como é que eu vou matar essa mulher, esse homem? Não sei. Vamos lá, cara. A mulher já... Vai, mano. Sobe aí, cara. Tem que ser forte. Vamos tentar de novo. Mata o sequestrador. Cara, eu vou... Tentar pular ponta a casa assim, ó. Eu vou roubar mesmo, gente. Coisa horrorosa, né? Vamos ver se daqui eu consigo ter uma visão melhor. Ó. Eu posso andar até aqui, né? Se chegasse perto. Se fosse uma pegadinha, tá ligado? Da missão. Ele mata essa mulher e rir tanto. Ó. Ele está ali. Eu não posso... Eu tenho que ir. Dá para ir para ali? Dá não, né? Então aqui é o limite, vejam. Eu poderia descer e me aproximar mais, mas... Sei lá. Aqui está o braço da mulher ali, ó. Será que aqui vai, gente? Eu estou... Ó. Eu não... Espera aí. Vai, mano. Mata ele. Agora vai, hein, gente. Aê. Muito obrigada por me salvar. De nada, mulher. Eu te matei três vezes, mas foi sem querer. É, mano. Só para ver se o trabalho dele. Vai ter beijinho, não? Pensei que ia ter um beijinho, cara. Vai ter não, mulher. Tadinha. Acabou, moça. Geralmente, esses filmes de James Bond, sei lá, Homem-Aranha, sempre tem, né? Ai, você me salvou. Ai, dá um beijinho. Mas, enfim, galera. Está aí uma missão rápida. Legal a ideia, né? Foi legal a ideia. É, James Bond 007. Aqui no GTA San Andreas também. GTA San Andreas tem todos os super-heróis, cara. Tem tudo. É incrível. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham curtido. Se gostou da missão, como sempre, não esquece de deixar aquela avaliação. Quem quiser baixar a missão, está aqui na descrição. Confiram lá o trabalho do autor, tá? Não só desse vídeo, desse moço que fez, de qualquer outro vídeo que tem aí no canal que vocês forem assistir, é importante a gente dar aquele auxílio a qualquer criador de missão, de moda, seja lá o que for, né? Mas, enfim, galera, é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Hoje, com certeza, saiu vídeo. Sempre são três, quatro vídeos por dia. Não faço ideia que dia você está vendo esse vídeo. Então, eu não sei, tá? É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.